Música Com o título de campeão no adulto e vice na Master, Rogério Vasconcelos foi o melhor baiano no Pena Bahia Longboard International Classic, que foi disputado nos dias 2 e 3 de julho na Pré do Curral, em Itacimirim, no município de Camaçari, litoral norte da Bahia. Música 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 Mudei de profissão, eu sou mecânico de formação, hoje eu tenho uma loja de surf lá em Jaguaribe, vivo do surf, graças ao longboard, esse esporte, essa modalidade longboard, que hoje eu não vivo isso ainda. Obrigado, obrigado esporte na rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho